Bom dia, bom dia e bom dia. Eu já fiz tanta coisa, gente. Agora é 8h45, eu acho. Hoje é domingo, domingo de Páscoa, e nós não comemoramos. A gente não faz nada de diferente. Então, a gente come comida normal, uma sobremesa normal, mas a gente não troca nada, nem ovo de Páscoa, nada dessas coisas assim. Eu já tomei meu café, eu já comecei um novo desafio para mim mesma. Eu quero começar... Como está difícil de sair para a rua, mesmo depois que terminar a quarentena, eu quero ver se eu continuo dessa forma. Deixa eu ver para ficar mais claro aqui. Como eu tenho uma extensão boa aqui, eu fiz hoje 5 minutos de caminhada, e eu quero fazer isso mais para a saúde do meu pulmão, porque eu faço e eu fico ofegante, e para ajudar a ver se eu consigo diminuir o peso, gordura abdominal, essas coisas. Então, a princípio eu comecei com 5 minutos, comecei hoje, eu vou anotar, quero ver se eu faço todos os dias, quero ver se eu faço cedo. Vou aproveitar o inverno, que é bom para fazer isso, é uma forma de aquecer, de movimentar o sangue correndo no corpo. Então, hoje eu já fiz 5 minutinhos, fiz pouco mais, mas quando eu me dei conta de começar a anotar, eu contei 5 minutos. Eu já reestendi toda a minha roupa na rua, eu já li, comecei a ler mais um capítulo do livro, li uma parte, quero ver se eu leio mais um pouco, e não tenho ideia do que a gente vai fazer de almoço, mas eu acho que quem vai cozinhar vai ser o Wagner, e vou esperar eles acordarem, e a gente vai ver o que vai ser feito. Eu já vou, acho que para o meu segundo cafezinho, vou lá dar uma, vou esquentar o que eu passei agora há pouco, porque esfria muito rápido, e é isso. Estou esperando o Wagner acordar, para ver o que a gente vai fazer. Amanhã é o último dia que vai estar em casa, né? Vai ter se ele já volta a trabalhar, e eu acho que vai ser muito bom para ele, ele está meio angustiado de estar em casa, ao contrário de mim que gosto, eu gosto de estar em casa, sempre gostei, sempre, 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 desde menina, eu sempre gostei do ambiente de casa, fui trabalhar fora, porque foi uma coisa necessária, trabalhei o tempo que eu pude, quando dava, quando foi, eu não trabalhei muito tempo fora, mas eu sempre gostei da casa, de estar em casa. Claro que às vezes é massacrante, claro que às vezes é chato, claro que às vezes tu cansa, como qualquer coisa. E agora, em função de eu ter sido demitida, de eu ter ficado em casa, e agora em função do meu braço, é bem complicado. Então, eu quero, já fiz uma lista, depois eu vou mostrar para vocês, fiz uma lista das coisas que eu tenho para fazer, e eu quero ir fazendo aos poucos. Eu quero criar um horário para eu subir para costurar, eu quero mexer nos meus tecidos, ver o que eu tenho, aos poucos, fazendo essas coisas. Eu não vou passar o dia todo nisso, até porque não tenho como, mas eu quero determinar o horário, tal horário, tal horário, alguma coisa assim, organizar bem um cronograma legal para eu poder aproveitar toda a minha parte do meu jardim, das minhas plantinhas, e fazer o dia fluir. Terça-feira eu tenho aula, daí ele chega, eu tenho aula, então já tem que, a gente tem que organizar dessa forma. Então, é assim, o dia está se processando assim, tá? Bom, domingo eu volto a qualquer momento. Me espere! Eu esqueci de te mostrar o dia, como é que está. Olha, tinha um sol agorinha aqui, por isso que eu resolvi botar minha roupa. Mas vai ficar, não vou botar para dentro, não. Porque tira tudo, isso aqui é muito cansativo. Ali eu só carrego, né? Meus panos de prato, as toalhas de banho, boto para dentro rapidamente. Agora, isso aqui tem que tirar tudo, não. Então, vai ficar, se serenar, vai serenar. Se não serenar, não serenou. É isso. Mas o céu está bem limpo, ó. Mas tem uma neva bem boa aqui, tá vendo? É a parte do outono. O outono tem disso. De manhã, ele é bem sereno, bem úmido. Depois vem o sol. Aí, pelas duas, três horas, começa a cair sereno de novo. É assim, a gente vai se adaptando para a nova estação, que é o inferno. Que eu, particularmente, amo, amo, amo. Até daqui a pouco. É assim, a gente vai se adaptando para a nova estação. Oi, gente. Esqueci antes de mostrar para vocês que eu fui fazer uma sobremesa. Comentei da sobremesa, eu acho, que eu ia triturar a bolacha. No que eu botei o modificador no pedestal dele, na parte onde é o motor que faz girar, quebrou. Essa parte de dentro quebrou todinha. Aí, hoje, o Wagner tirou para mim toda aquela parte, ó, que era aqui, né? Que é onde ficavam as héliceszinhas de dentro. E aí, eu vou fazer um vaso. Eu já furei, já lavei bem lavadinho. E aí, eu estou pensando em plantar esta aqui, aqui dentro. Lembra uma vez que eu falei que eu não ia tirar nem a latinha? Que eu vou deixar a latinha assim. Porque eu tenho medo de tirar e ela acabar se machucando. E ela está muito bonita. O que eu pretendo fazer aqui? Está bem furado. Eu dei aqui esse buraco. Furei mais em volta aqui. Porque como ele é fundo, ó. Tem esse fundo aqui. A água poderia parar aqui. Então, eu tive que furar ali para essa água não parar. Eu vou botar uma quantidade grande aqui de pedra. Aí, eu vou botar terra. E vou botar latinha dentro. E em volta, eu vou encher de latinha. Eu acho que vai ficar super bonito aqui em cima. Mas isso é coisa para outro vídeo. Que eu vou catar as pedras para botar aqui dentro. E depois, quando eu for fazer, eu mostro para vocês. Eu só queria mostrar aqui. Estou sem liquidificador. Esse liquidificador eu comprei. Acho que uns... No mínimo, nove anos atrás. No mínimo, nove anos. Eu paguei R$ 49,90 por ele. Eu nem sei mais a marca. Não sei se aqui... Está aqui, ó. Nem tem mais marca, ó. Acho que eu tenho que botar lá na rua. Vou botar lá. Pera aí. Porque é... Não tem nem marca, tem. Não lembro, ó. Não sei... Aqui era... Não sei que marca é. Porque não tem nada dizendo o nome. Não tem, ó. Então, eu estou sem liquidificador. Aí, nossa, a Vagna foi olhar preço de liquidificador. E tinha uma promoção de uma... Tem uma loja que... Que é um liquidificador, uma batedeira e um aparelhinho de fazer suco. Por R$ 160,00. Só que é na cor vermelha. E eu não gosto da cor vermelha. Não quero cor vermelha. Apesar de eu ser colorada, eu não gosto. Apesar de eu ser colorada, colorada, sou colorada, colorada, desde sempre. Estou, sou prometida, sofro. Sou colorada mesmo. Mas não um objeto assim. Imagina três coisas vermelhas dentro da minha cozinha. Não, não quero. Então, se surgir a promoção com um cinza ou com um branco, eu até concordo. Aí, a gente compra. Se não, eu vou deixar, eu vou esperar um pouco mais. Pra eu vou, de repente, eu compro uma peça. Eu compro só o liquidificador. Aí, vamos ver. O Vagna já está pensando nos meus braços, no braço. Pra quando eu fizer bolo, essas coisas, eu vou usar a batedeira. E suco e tudo, né? Porque é uma realidade que eu tenho que encarar, né? Mas essa coisa é pra outro tempo. Deixa, eu disse assim, não é momento pra comprar nada. Calma, que tudo na hora certa vai acontecer, né? Só isso, então, que eu lembrei. Eu não mostrei o almoço, ele fez pra mim, ele que fez o almoço. Lembra que eu comentei, eu acho que ele ia fazer. Ele fez aquela massa com o coraçãozinho, que a Fernanda tá afim de comer. E foi o que a gente comeu, já limpei tudo. Tá tudo limpinho, tudo organizadinho. Agora, eu tô aqui com o computador. E eu vou assistir uma série, a minha série. E ele tá lá em cima, que ele vai assistir o jogo da seleção. Que vai ser reprisado. Afinal, do penta, eu acho. Acho que é isso. Então tá. A gente se fala mais tarde. Beijinho. Oi, gente. Tenho uma paradinha aqui pra comer. Olha que sobremesa bonita. Isso aqui tá de cabeça, tá ao contrário, né? Isso seria, eu derrubei. Não servia, eu derrubei. Porque ela é assim, ó. É aquela camadinha lá embaixo, torradinha. O creme e mais uma sacrocância aqui por cima. E uma xicrinha de café. Só um cafezinho. Só um cafezinho. Tô assistindo essa série, ó. Desta série que eu estou assistindo. Já está na décima terceira temporada. Eu assisti a primeira vez e era bem difícil de encontrar. Aí encontrei no pequeno, no Netflix. E é maravilhosa. Bom, e se vocês quiserem assistir, vale a pena. Vale a pena, né? É muito linda. Linda demais. A gente mostrar aqui fora como é que tá o final da tarde. Eu, antes de eu entrar, eu vou agora já pro banho. E aí não sai mais pra rua. E... Olha como é que tá o tempo. Olha quem tá dormindo. Não, cada um dorme num lugar. Olha ali. Esses bichos não tem. Aí a outra. Eu não entro nada. A outra dorme ali. Esses bichos. Eu comecei a mexer, ó. Tirei algumas. Eu não sei se eu vou usar esse tronco. Esse aqui foi a minha primeira lavanda que secou. Ela teve... Ela é bem velha, né? E... Aí eu vou tirar meus planos, né? Pra minha lista que eu fiz. Que eu disse que ia mostrar pra vocês. Não mostrei. Eu vou tirar praticamente tudo isso daqui. Tudo. Tudo isso aqui. Porque tá muito feio. Pro meu olhar, entendeu? Então eu vou tirar todas essas plantas. Tudo, tudo, tudo. E vou reorganizar isso aqui. De uma outra forma. Então... Mas aí tem que ser aos poucos, né? Quero dar uma mexida nessa terra. Então primeiro eu tenho que tirar tudo. Vou botar isso que der. Vou botar num balde com água pra elas conseguirem se manter vivas, né? E aí depois eu vou reorganizar. Vamos ver o que que vai acontecer. O que que vai dar. Vou tirar tudo. Só não vou tirar esta. E... Aqui eu também quero dar uma mexida. Tirar ali também. Eu quero fazer uma muda da minha ruda. Tentar tirar daqui um lá de baixo. Ver se eu tenho raiz pra poder... Eu quero plantar ela mais pra trás, entendeu? Quero deixar aqui na frente mais lisinho. Mas são planos, coisas que eu tenho que fazer aos poucos. Porque eu tenho coisa que eu não tô conseguindo nem ver, tá vendo? Olha minhas bromélias. Porque a vinca tomou conta. E eu não quero mais isso. Então eu quero plantar elas de uma outra forma. Tá lindo. Mas tá desorganizado. As plantas são todas caindo pra cá, entendeu? Então eu tenho que fazer isso. Mas, olha aí. Eu tô toda arrepiada. Então eu só vim te... E só encerrar esse vlog. Só um pouquinho. Encerrar o vlog, então. De mais um dia. De mais uma rotina. Hoje o domingo foi assim. Tranquilo, tá fresquinho, tá gostoso. Então agora eu vou ali. Tomar meu banhozinho. Tá na hora de começar a acalmar. Porque hoje é dia de... Quem acompanha o canal há algum tempo já sabe. Domingo é dia de evangelho. Então é um dia que eu paro mais cedo. Me acomodo mais cedo. E me acalmo. Arrumo minhas coisinhas. Pra fazer meu evangelho. Que é um momento muito importante pra mim. Eu amo fazer evangelho no lar. E eu faço alguns anos já. Eu amo. Eu não me canso de falar disso. Eu falo sempre. Quanto mais eu falar, pra mim melhor. Eu adoro. É isso então. Espero que vocês tenham... Que todos nós tenhamos... Uma semana boa, feliz, alegre, produtiva. E seja feita a vontade de Deus acima dos nossos desejos. Deus sabe de tudo. E o tempo certo pra tudo. Tá bom? Beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau.